Galera então é isso aí a gente tá deixando aí Cristinápros para trás tomando aquele café da manhã reforçado ai coisa boa viu o nosso compadre Gilson um abraço para ele aí ele nos convidou para ir tomar café lá na casa dele lá né na mesa mas eu queria tomar café na rodovia mesmo para gravar para vocês né então é isso aí comemos nossa mortandarazinho nosso salão fluminense comemos um bolinho tomamos café peguei uma água lá no cooler água tá aqui para dar uma hidratada e é isso aí né daqui a pouco a gente tá chegando aí na defesa de estados para trás a gente vai deixar Sergipe para frente vamos adentrar na Bahia beleza galera estamos aí já deixando o estado de Sergipe para trás né e vamos adentrar nós no estado da Bahia beleza então é isso aí foi rapidinho daí de lá para cada três minutinhos né três minutinhos a gente já adentrou aqui no estado da Sergipe para trás e para frente aí vamos já estamos em terras baianas né agora a gente vai rodar um bom pedaço aqui né galera agora vamos rodar eu creio eu e a gente não sai da Bahia hoje tá só manhã de manhã na madrugada e é chão né então aí estamos nos primeiros quilômetros aí do estado da Bahia beleza top demais vamos lá marcha vamos com a marcha galera olha os desvios a atenção que tem essa carreta aí tá fazendo desvio tá vendo ó olha o que aconteceu é os desvios tá vendo ó não é fácil galera esse desvio daqui é complicado viu a carreta aí ó acabou acabou de tombar né pessoal e tomou aí ó para desvio com certeza ele passou direto lá lá foi lá viu Fernando eu gravei esse desvio aí o cara tinha passado também com a HB20 passou direto e os tambor aí é com concreto viu é complicado né pessoal rodovê é complicado pessoal para frente gente aí estamos aí se aproximando de Alagoinhas tá bom Alagoinhas vamos parar para abastecer o tempo tá meio aqui para frente vai baixar de meio né beleza então a gente aproveita aí para para abastecer são 9 horas da manhã 97 temperatura de 31 graus lá fora beleza isso aí velocidade 120 por hora aqui ó passando em Alagoinhas eu paramos ali para abastecer mas a fila tava muito grande tinha três carros na minha frente em cada bomba aí eu preferi puxar um pouquinho mais para frente né vamos tentar abastecer em feira né se o combustível pôr lá né feira de santana radar 60 estamos aí a mais de 80 quilômetros de feira é isso aí 80 quilômetros Alagoinhas capital da cerveja eita é rapaz quem gosta gosta capital da cerveja tá aqui quem gostar de cerveja vem para acabar Alagoinhas mas se beber não dirija viu é lá de táxi lá de Uber ou passa o carro para quem está bebendo né logo mais aí na frente aí tem a fábrica da Reinck né e eu não sabia eu vim descobrir esse ano que Alagoinhas é capital da cerveja quer dizer ano passado né quando a gente veio para cá que era finalzinho de dezembro né então foi em dois mil e vinte e três nós já estamos em dois vinte e quatro né galera passando em Alagoinhas a cidade fica aqui para nossa direita entrando né tem um portalzinho da cidade ali dizendo que a cidade é a capital da cerveja né top demais olha os caminhões outros caminhões aí ó lotado de engradado de cerveja né esperando carregar aí para o macho aí para o Brasilzão né eu não sei mas deve ter outra fábrica da Reinck no outro estado com certeza né deve ter outras plantas aí com certeza porque não fica muita coisa para uma distribuidora só né Brasil do jeito que é grande o Brasil é um país transcontinental né galera olha aqui a nossa esquerda aqui onde é a a fábrica da Reinck ó eu consigo virar a câmera um pouquinho para vocês verem galera radar 60 tá vendo aí ó deixar a câmera filmando um pouquinho assim para vocês dar uma olhada ao tamanho da parte 60 é muito grande né olha aqueles aqueles cilindros lá tudo servado hein aí tá coisa boa é grande né pessoal muito gigantesco vai até lá embaixo embaixo tá vendo não deixa eu botar a câmera aqui né para quem gosta de puro malte né que deu fio e aí tá puro malte aí e já vão ficar por aqui sejam bem-vindos Alagoinhas capital do puro malte show beleza galera olha o tanto caminhão aí né que a logística é muito grande né pessoal então esse posto aqui ó esse posto aqui ele deve faturar bem né porque os caminhões olha o tanto velho caminhão demais mano para abastecer né que eu não quero que sair carregado e tanque cheio né tanque cheio né o tubarão esqueceu o cheirinho dele lá o freezer da Lúcia e falou agora eu vou voltar para buscar seu sobrinho eita tubarão agora já era viu mas é uma situação se comprar um aí para frente aí só amanhã mas fala para ele se quiser nata goiaba eu tenho aqui viu nata goiaba bem reladinho ele falou que quer sim pode parar acho que é um pouco para fazer a saída né ali é aí pessoal olha plaquinha para frente feira de santana aqui para a nossa esquerda Alagoinhas Catu e Salvador beleza e aí tem atacadão olha plaquinha atacadão atacadão fala que ele ficou ele viu é ele mesmo show pessoal então isso aí registrando nossa passagezinha por Alagoinhas né capital da cerveja tava até zoando com o fio aí beleza vamos ficando por aqui com esse vídeozinho e a gente segue mais na frente pessoal já deixa uma BR-101 aqui vamos pegar para a feira de Santana né feira de Santana beleza vamos pegar para a feira de Santana para a gente acessar ali a BR-116 continue na rodovia em Cheguliro faz com o filho show de bola é isso aí vamos passando aí BR-324 agora aqui tem um monte de radar né é que você não tem radar não olha 14 cai para a feira é isso aí ó BR-1622 para a feira de Santana 14 beleza são 10h30 da manhã galera passando aqui em feira né aqui na atacadão aqui para quem conhece são 10h47 da manhã e o trânsito está assolando né mas é o horário né cidade grande o fluxo de caminhão muito pesado então normal né nada de surpresa porque o horário é exatamente o horário do fluxo né pesado aí de caminhões caminhões e ônibus né carro pequeno também são 10h47 temperatura 36 graus e a gente não abasteceu ainda né saindo lá de Alagoas estamos aqui em feira de Santana vamos ter que abastecer o carro baixou para meio né para baixo de meio já então vai pegar uma pancada aí quando abastecer aí mas foi uma puxada boa né de lá para cá né uma puxada tá eu creio quase 500km aí puxado beleza é isso aí só para finalizar aí e a gente na frente a gente para aí para abastecer aí faz uma tomadinha beleza galera então é isso aí né a gente vai pegar aqui a BR agora vamos pegar aqui a saída 518B né sentido Vitória da Conquista Belo Horizonte deixa esse guerreiro entrar aí que o bicho é bonitão hein ó o cigarro dessa no zóio o cigarro mano se liga vamos andar no freio um pouquinho que da hora BR-116 Sul né pessoal sai à direita para saída 518B aí é o nome aí feira de Santana né que da hora né galera o cara quase peço na carreta mano subiu na Bia sério é louco foi o cara então por dentro olha olha quando o cara pisou no freio ali o cowboy ali atrás acende acende o zóio e o cigarro o cigarro a gente faz perto com ele aí ó cadê o fio subiu subiu é isso aí beleza saídinha aí ó 518B aqui em feira de de Santana quando passa esse viaduto que tem o nome feira né pode tocar se o braquinho mano um carrinho braço quase que se imprensou é porque a carreta vai fechar né e a cara lá por exemplo o cara vai o cara vai manobrar mas ele vai vir para cá ó exatamente se quase que entrou aqui e já subiu na aqui aqui ainda ó e passou fez feio assim o carro dele é louco é que na verdade é motorista não tem experiência né falsa de experiência né galera e fazer negócio desse né mas é assim mesmo aprende né com o susto vai aprendendo com o susto porque olha o tamanho desse carro aí aí quando o cara abre lá quando ele abre para fazer a curva lógico que do lado vai estar uma aberta mas aí quando atrás fecha né pessoal mas é assim mesmo né o pessoal aprende né galera vai ganhando experiência ninguém é seu sabendo né assim como eu assim como você ninguém é seu sabendo não é verdade as plaquinhas aí Rio de Janeiro Vitória da Conquista é só ir para frente é só meter em marcha né siga em frente por 5 minutos para sair da 7b é só pegar reto galera não tem como errar né vamos tentar buscar o fio que o fio tá aí para frente já o fio já meteu bala aí para frente já meteu marcha carreta só pesado né devagarzinho então tranquilo conseguiu sair do fio tá aí eu passei atrás dele agora puxar bonita hein o que manda vem por daí né para o cantinho de Fortaleza aqui galera então é isso aí a gente vai pegar aqui aqui agora sentindo vamos pegar a direita para saída 7b saída 7b BR-116 Sul Vitória da Conquista Rio de Janeiro beleza já passou aqui ou ele se perdeu será que ele entrou no posto? será? entrou nada fio então vamos chamar ele no rádio aí vamos chamar ele no rádio aqui na frente aqui é a perfil chama já pegou a 116? sim ah beleza então estou pegando agora então é isso aí galerinha deixamos lá a avenida lá em cima né vamos pegar aqui agora sentindo Vitória da Conquista Rio de Janeiro né pegar aqui a famosa Rio Bahia né show de bola bora lá galera agora já estamos oficialmente na 116 a famosa Rio Bahia aquela não era qualquer que estava vindo esqueci o nome daquela rodovia lá aquele ano de chaco um pedacinho né um pedacinho né beleza então é isso aí próximo posto a gente vai ter que parar para abastecer e o fio não quer parar para abastecer não hahaha ele já abasteceu o carro dele né abasteceu lá em Cristinópolis Sergipe né já estamos aqui na Bahia e se duvidar já está aí meio o carro dele já estamos aqui na Bahia e nada dele parar agora só tem três pontinhos né tem que parar aí na frente próximo posto eu paro aí né beleza é isso aí vamos para o marcha vamos trabalhar agora já na 116 famosíssima salve salve galera salve salve rapaziada pessoal vamos abastecer aqui as máquinas hahaha eu não sei nem qual que é o nome dessa cidade aqui viu mas o fio já vai abastecer o dele aí vou completar só tem gasolina aditivada aqui viu vou ver qual que é o nome dessa cidade aqui eu falo para vocês vou ver e mostrar também quanto pegou beleza tranquilo pessoal Antônio Cardoso né igual vou assistir ano passado Antônio Cardoso a próxima cidade depois de feira só tem gasolina aditivada viu vamos ver aqui e aí galera ei tubarão agora tubarão a galera vai tomar uma água tomar uma coca e vamos ver aqui como é que fica essa situação beleza aqui é normal esse posto aqui demora mesmo ano passado quando eu vim aqui demorou para porra demora para caramba esse mesmo né olha obrigado viu galera estamos aqui em Antônio Cardoso acabou de abastecer aqui ó gasolina aditivada só tem aditivada 567 não 563 né 563 pegou 41 litros 231 reais lá de Itacoarana para quê Antônio Cardoso depois de feira de Santana beleza então é isso aí só para deixar registrado aí o primeiro abastecimento tá bom bora que bora tamo junto e aí galerinha beleza tudo bem com vocês agora estou podendo falar com vocês mais um pouquinho aqui estamos de motorista novo aí nosso amigo Fernando o Fernando é piloto das antigas aí para que a gente sabe o Fernando é motorista de caminhão já trabalhando motorista em quantos anos em São Paulo ah trabalhei uns 13 anos uns 13 anos de motorista em São Paulo né já tem algumas viagens acho que tem mais viagens do que eu de São Paulo para cá né de carro né ele começou a viajar bem primeiro que eu o Phil também trocou de motorista lá está o é o cunhado dele né o Marcelo o Marcelo também já tem umas puxada boa é a primeira viagem dele para cá mas ele sempre viaja com Rio de Janeiro também então tranquilo estamos de boa sossegado né a viagem está rendendo beleza então só para a gente dar sequência aí abastecer a minha Antônio Cardoso aí ele pegou acho que 41 litros não foi? se não me engano 41 litros só tinha ativada ele só trabalha agora ativada então é bom que o carro anda mais leve né mais solto que agora deu uma pesada né pessoal a gente colocou uma jaca a mais e não tinha jaca e agora a gasolina né coloca uma jaca e completamos o tanto de gasolina então tem 53 litros aí né então uma pela outra aí cada litro é mais ou menos 1 kg se não me engano né então mais 50 kg aí cheio que ele estava vazio e mais a jaca mas em compensação metade daquela mortandela lá a gente comeu então já esvaziou a mortandela tem uns 8 pães beleza então é isso aí vamos lá vamos pôr macho o sol está quente logo mais a gente está chegando a Itadinha aí faltam 74 km para Itadinha uma hora uma hora e cinco beleza galera primeiro pedágio hein BR116 passando feira passando Antônio Cardoso tem uma puxadinha aí e vamos passar aqui o primeiro pedágio hein esse é campo de futebol aqui era para ser uma placa aí né beleza logo mais aí para frente a gente está em Itatinha né se Deus quiser mais uma puxadinha boa aí para frente a gente chega em Itatinha 40 km para Itatinha Ei eu acho que era para ser melhor o Duvira que é pedagiado né mano então vamos gravar até o pedágio aí né pessoal para deixar registrado é o Fernando está comentando aqui era para ser melhor para ser pedagiado né vocês estão vendo né rodovias como é que está né cheia de remenda né automóveis 6 e 10 galera o Fernando não passa da carreta você joga para cá quando passar só quando passar vai jogar ela vai passando sem parar também sem parar é sempre na direita sempre é olha para o setor mágico né fica fica nessa daqui mesmo atrás de voo né é então é isso aí pessoal passando o primeiro né primeirinho o pedágio de muitos que vão vir só que como a gente vai pelar um 35 agora vamos pelar 251 né não vai ter vai ser mais vai ser mais tranquilo né do que pela lá por volta redonda né os pedágios tem bastante também mas é não é tão caro beleza cadê a cancela é isso aí galera estamos chegando em Itatim viu meu dia e meio Itatim pegamos um trânsito ali atrás normal do caminhão né agora vamos tentar dar uma passadinha ali na perda da boca a dona Edelene não vai dar em casa né ela está viajando está lá para o lado de São Paulo ó fez o contrário a gente vindo para o Nordeste ela é de para São Paulo fui visitar os parentes dela lá né passar o final de ano lá passar uns dias lá né na capital beleza então passando em Itatim aí cidade das pimentas aí cidade das formações rachosas citaubas de carne muito rica em artesanato né essa região aqui da Bahia né essas formações rachosas aí também são um show a parte né da natureza tem muitos lugares bonitos no nosso Brasil né acho que Itatim é o único né tem uma pedra na boca também em outro lugar aí não sei se é na Paraíba mas olha as formações rachosas que top tá bom então chegando aí em Itatim meio dia e meio, temperatura 32 graus pessoal show de bola e aí 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 gasolina aí gasolina aí 5,69 né tá mais caro do que a que a gente colocou de Itibada certo e aí tá aquela já passou um monte de barraca de Itauba de carne pimenta e pimenta panela de barro chapéu de bruxa é lindo né galera essa região aqui tem chapéu também com antena do wi-fi com duas antenas e aí pega até 5g essas antenas tem até com duas antenas ali viu eu tenho motos com duas aham tem uns que é uma de bruxa e tem uns que é com duas antenas sem r acho que pega 5g essas aí viu top né olha lá duas antenas para acomodar o como é que pô wi-fi beleza galera então lá pra frente aí tá perto da boca vamos dar uma paradinha aqui na 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 vinda a gente passou a ir a 4 horas da manhã chovendo eu dei uma esticadinha boa que quando eu fui ver tava passando na linha do trem aqui na linha do trem aqui eu digo meu deus do céu é que tava chovendo né muita neblina não dá pra ver né muito escuro a noite tá bom então é isso aí vamos lá vamos pôr marcha que já é meio dia e meio e barraca tem a chegada aqui né galera por todo canto tem barraca né com os artesanatos que região rica né pessoal de artesanato nosso brasil é top é o nome aí tadinho show lindo demais e toda barraca aí acede a pics acede a cartão tá bom então puder comprar lembrancinha aí deixar um espaço no carro ó aqui ó foi aquele no trem que eu passei quando eu vim me dar conta tava aqui se eu passei a pedra da boca não mas também tava noito neblina né muita pimenta aqui né pessoal então quem quiser deixar um espacinho no carro também que a gente já pega tá lindo né quem quiser deixar um pouquinho de espaço no carro pra levar um filtro aí uma quartinha de barro chapéu mexicano chapéu mexicano pode deixar olha o pinto no meio da estrada é beleza aí tadinho você compra uma lembrancinha aí né que o meu mesmo tá aqui eu coloquei a jaca por último aí e fechou o lote que nem fala o lima mil um abraço do lima mil milagres 24 vitória 300 vitória da conquista 300 colombs brejões 62 beleza então isso aí ó da hora essas formações achosas aí lindo lindo demais né essa parte aqui de Itatim é um show a parte da viagem né galera e como eu não tô dirigindo então aproveitar pra conversar com vocês aí né falar com vocês tô de boa aqui tranquilo e duas pessoas dirigindo é top né galera e vai um puxando uma puxada boa outro faz outra puxada quando vai ver já chegou né já chegou no destino e vai um bugzinho ali que vai botando pressão viu aí botando pressão aí mas a gente depois da curva ali a gente já vai ficar né então vamos tranquilo e é ruim quando vira essa bagunça né pessoal vira uma bagunça não vai pra cá outro pra lá perigo é grande viu e aí e aí dá pra puxar até na carreira ali tranquilo né sem se preocupar saímos no finalzinho aqui da reta top demais a passagem limpa olha as formações aí que da hora né galera é lindo né vamos ver se a gente derrava até ali a pera da boca tá lá na frente depois da outra curva né pera da boca o GPS tivesse ligado ali tava falando pera da boca à frente é né era desse né era é a pera da boca já tá lá tá vendo ó o pessoal fica desesperado pra passar né é olha ali não dá não ali tem uma tem uma curva ali que 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 tem uma curva ali né tá um tranquilo pessoal olha que lindo rapaz não é no lugar daquilo lindo demais galera tô desde o domingo tô aproveitando aqui pra gravar pra tirar umas fotos a galera também vão desfrutando aí dessas essas paisagens maravilhosas aí chegamos ônibus põe um grátis põe um grátis e acertei o ônibus olha que da hora aproveitar pra fazer uma tomadinha aqui com o celular também né pessoal enquanto a gente chega na pera da boca lindo demais né nosso nosso Brasil é top das galáxias né o cara subir ali e empurrar aquela pedra ela desce desce já desce mesmo show show de bola pessoal que da hora e tá aí ó pra quem não conhece é uma é linda e pra quem não conhece a frente aí é a famosa a famosíssima pedra da boca agora é alta hein lá pra isso os caras deviam ter furado um túnel aí pra passar por baixo dela ia ficar da hora é agora é pedra pra furar sempre o cara pode desviar né é só desviar um pouquinho já é já volta pra rota lógico que eles não iam fazer isso né galera de jeitinho né esse cara aqui na frente eu vou gravar um a pedra da boca pra vocês pessoal famosíssima famosa pedra da boca foi a natureza foi a natureza foi aquela boca ou foi foi a natureza né natureza legal é lindo demais e essas casinhas que tem assim na perda da rodovia é lindo né galera estamos passando na região de Itatim pessoal aproveitar pra fazer um historiozinho né estamos passando na região de Itatim famosa pedra da boca estamos sentindo é São Paulo tá bom Minas Gerais na verdade Minas São Paulo pra quem vem pra cá então vamos fazer essa tomadinha vamos fazer esse registro aí gravar aqui a gente passando em Itatim já passamos em Itatim tá ficando pra trás olha é olha aí pessoal olha o perigo da rodovia né fazer aqui ó olha aí ó olha o perigo dessa rodovia galera o jeito era desse né era é a pedra da boca já tá lá tá vendo ó 13 horas 13 não é 12h39 né e a pedra da boca tá aqui ó do lado da nossa lateral linda né olha aqui ó lindo né lindo demais olha galera sejam bem vindos aí Itatim é é o carro tá postado na cidade né é é agora me diga uma coisa não é que ele tem uma no canto aqui numa reta é é daqui pra lá é é é o cara deve ter quando passar daquela placa amarela tu vai jogando aqui pra pra esquerda tá bom deve ter aqui ó o filho já tá jogando já galera vamos dar uma paradinha aqui na Dona Adelene né pra gente esticar as pernas e ver aqui as outras usar o banheiro usar o banheiro, lavar o rosto e dar um oi pro pessoal aí né já que a gente não fez o registro quando a gente veio vamos fazer agora Dona Inês aí é é abriu um restaurante aí do lado aí abriu um restaurante é onde é você vai entrar aí ó será que a Giovanna tá aí segura aí abam aí pode ter que esperar um ah é ali ó a Dona Inês a Dona Inês a Dona Inês restaurante vai filho se você for lá vou ver quem vai enfrentar isso será aceita banho grátis show de bola galera então é isso aí ó olha lá a foto que eu tirei da Fernanda quem tirou aquela foto lá foi eu Fernanda ó foi? foi eu que tirei com o drone ai que lindo ela colocou o fio e ela pôs quem tirou aquela foto lá foi eu do banheiro terapia não pode entrar aqui do lado aqui que eu fio aqui aqui é tá em casa aqui é tudo nosso aqui tá bom show galera então é isso aí vamos perturbar aqui um pouquinho né olha a terapia lá